A mãe dele já queria ter filho, então... Até que demoramos, depois de casado, demoramos acho que uns 5 anos pro Bruno nascer. Aí nasceu. Aí essa nota! E agora o problema é do mundo, vocês que se viram com ele. Agora... Agora ele pega... Gostei dessa. Aí nasceu, mas agora não dá pra voltar atrás, né? Ou dá, mas seria um crime.